Eita, gente, mais que uma imagem da Pedro Pereira, aqui já deu disposição, aqui do... da esquina aqui de Otácio, né, com a bodega de Lino, a casa de Manassés, aqui onde era o quiosco, hoje é a igreja, aqui era o comércio na verdade, o quiosco era lá atrás. Olha aqui, ó, aqui nós estamos bem de frente ao cruzeiro, novamente, olha, que rua legal, né? Aí a história do cavalo, né, que foi nessa rua, sendo lá na frente, não tinha que eu contar a história pra vocês. Olha, ali você tem a bodega do nosso amigo Lino, Miele, são os dirigentes dela, que está sendo, que a gente diz assim, está sendo, né, que o futuro a Deus pertence. A gente está sendo naquele momento, mas... No futuro a gente já passa outras pessoas, como eu digo, a barra de senhorzinho, eu não sei nem de quem é, né? Mas a terra fica, né, nós vamos e a terra fica. Olha lá, mais um pouquinho do nosso cartão postal lá, ó, pra você. Bem legal, essa hora do meu dia, o tráfego de carro é pequeno. Ali você tem a imagem da serraria de Otácio, né, que já mostrei pra você em outros momentos. Bem legal. Olha, ali atrás, onde tem aquela cabanazinha, era o antigo quiosco, onde nós tomamos muita caeba por ali, ó. Aqui é o restante da rua, Pedro Pereira, né, que fica ali na esquina, a casa do velho, Cebazul, Grande Amigo, Cebazul, aqui tem, as pessoas têm cada nome, né, aqui é a casa de Otácio, pelo lado, ó. Olha aqui. E ali está os meninos, mais de perto, né, pra você, no detalhe aqui. Aqui o... Ah, como é aqui, é a boca da bebida, como é a... O ponto de espera Pela hora A hora do Do mais animado Mas, hoje de manhã É, o preparativo de hoje de manhã, o que foi hoje Pela hora do livrano e pão dormido. Ei! Isso é bom demais, ó. Apenas que eu vi um vaso aqui, abri aqui, não conhecia esse vaso aqui antigo. Dizendo que era uma cascavela, pode. Mas, eu não sabia. O senhor põe uma cascavela Acorda não alivra ninguém. Quando fica na avenida, pega quem vai e quem vem, Quando dá o bando errado, mostra a raiva que tem. E foi uma cascavela do repente que fez? É? Pinto? Foi. É o pinto do Monteiro. Monteiro. Ele tá ali. A porra não, a minha aqui, eu digo que esse venho, eu não sabia o que fez. Coincidência da porra. Só uma cascavela, não faz nada. Não faz nada. Mas, fica na avenida, pega quem rastei bem. Seguiu a bota errado, mas já raiou. Ali, era cascavel. Nosso poeta ali, Antônio Teresinha, tá folheando. É o livro de Lourival Batista e Pinto. Inclusive, temos ele pra vender. Ele tem lá em Lenelso, esse livro, lá no Ponte Lenelso, na Sertão Online. E temos também, lá em Carol, lá de frente, a Secretaria de Cultura do município. Certo? Onde era? A casa do Zé Ferreira ali. Então, se você interessar o livro, pode passar por lá. Eu não tô bem a par do preço. Já tô meio esquecido. Preciso até saber o preço. De quanto é esse livro. Mas é um... Tem um volume que... Não tem dinheiro que pague. Vai dizer um versinho aí, Antônio? Pra gente... Milandês e Pinto aqui. Sim. Milandês e Pinto. O seu pensamento, pra mim, todo lado, manobra. Mas eu não conheço medo, barulho, pra minha sobra. É fogo queimando fogo e cobra engolindo cobra. Aí Pinto disse. Milandês, você comigo, desaparece de giro. Eu chego, tiro e lhe arrasta. É a posse do puleiro. E você dorme no mato sem poder vir no terreno. É bom demais, né? É o terreno dele, é bom isso. Então, pra quem gosta de desafio, que eu dizia ontem em um vídeo. Que os poetas de hoje, eles não gostam de cantar desafio, né? Até porque eles ficam sultando um no outro. Mas Pinto era muito abusado. E ele gostava de cantar isso pra provocar os outros. E os outros provocavam ele. Só pra ver ele zangado. E quando ele se zangava, aí era que ele cantava, né? Isso, mas esse estilo, eles preferem hoje um... Pra cantar o amor, né? Cantar a história do sertão, que a maioria dos poetas são sertanejos. Isso aqui da sogra. Meu avô sempre dizia que toda sogra é à toa. Meu pai dizia também, não existe sogra boa. Quando é boa para o gerro, quer vim pra outra pessoa. Você quer querer me açogar, né? Ó, diga pelo menos uma estrofa aí do velho Pedro Amorim. Cortei furando. Pega assim, depois do carro de cano, o cabra fica a dor veste sendo. Então, uma vez fazendo umas coisas de vaquicada, aí Pedro... Aí peda-mãe fazendo veste numa barraca assim distante, aí o cabra meio perto disse... E aí improvisado. Aí Pedro escutou de lá, disse... Fazer veste improvisado é a minha profissão. Quando eu estou fazendo veste... Quando eu estou fazendo veste, faço uma comparação... De um saco, quando se raiga e sai derramando feijão. Era muito veste, né? Não dá para queijar.